As apresentações, já nos vamos a se encontrar o curso, a inerção de trânsito é um pouco complicada, mas a edição é um pouco difícil. Muito bem, Jardim Ibirapuera, subsede, vamos com os voos, voos, Jardim Ibirapuera, está em situação, pelo país de voos, aqui em Ibirapuera. Muito bem, Jardim Ibirapuera, muito bem, Felicidade, já chegou alguém no Jardim Ibirapuera, está? É uma ação, já não chegou ninguém, Cristal, meu nome nosso filho jovem, nosso jovem, nosso sucesso, meu nome do Sr. Mónchazón, tem alguém no Jardim Ibirapuera? Um monte de azoteio, eu vejo que chegamos, tem a Ana Zéria, que está com o esposo, que está representando o pastor, né? Pastor, bem? Muito bem. O pastor da Ana Zéria, a gente se apoiou, bem? O segundo oração. Parece que eu vi o irmão aqui ao lado, né? Parece que é lindo, né? Está ele também, muito bem. Jardim, né? Pastor José Lino ligou, que ia trabalhar com a estrada, estaria em reunião representante. Não chegou ainda, né? Não chegou ainda. Jardim de Forças. Também. Não chegou ainda. Ah, está chegando o cara. Já está chegando. Representando o pastor, não sei. Pode vir para dentro. Quem estiver representando, pode ir para frente. Pátria Regina, salva-se o pastor. Está vindo para o Alcinaio. Muito bem. Vamos aguardá-los chegarem. Muito bem. Vamos receber os irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pátria Regina, salva-se o pastor. Pode ser. Nada mais gente, a igreja a este. Ficamos contente. E antes de gente, é só a vitória. Vamos ao lado. A senhora é... Amém. Amém. Quero apresentar também a minha esposa também, que organiza a Eliana, também, dos presentes da Simóquia. As Rebecas. As Rebecas. Tem uma Rebeca aqui. E aqui a Rebeca. A outra Rebeca lá atrás. O nome do Vontão Pebrilha também. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. É... Aqui em outubro. Nós temos presbíndio Amor e Val. No Jardim de Ibirapuera, Sul e Sérgio. Presbíndio do Irmão Cláudio. Do Jardim de Monte Azul. Presbíndio do Cispa, do Pornas Forças, Sul e Sérgio. O presbíndio do Mão Francisco. É... O pastor... Desta igreja. Vamos dar bem-vindo ao presbitério. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Está também o... Pastor Antônio Carlos. Pastor da igreja do... Parque Regina. Dá um bem-vindo ao pastor Antônio Carlos de Parque Regina. Amém. Seja bem-vindo ao nome de Jesus. Mão João Coelho. Representando o pastor Juscelino. Ali do Jardim de Engarro. O qual o mesmo estava trabalhando. Foi convocado para ficar até mais tarde. E respondendo que ele não está aqui. Ele falou que mandaria os representantes. Dá um bem-vindo ao Mão João Coelho. Também, juntamente ao nosso cooperador também. Diabo, cooperador. Operador, né? Operador. Amém. Vamos. Vamos. Bem-vindo aos cooperadores. Vamos. Sejam bem-vindos. Bem-vindo ao Mão de Jesus. Amém. Todos nós somos bem-vindos ao Mão de Jesus. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir.